Proposta de 45 milhões de euros e salário de um bilhão de reais por ano, Neymar caminha para deixar o PSG já neste mercado da bola. Neymar considera deixar o PSG na próxima janela. Aos 31 anos de idade, Neymar considera seriamente a possibilidade de deixar o PSG na próxima janela de transferências. A informação é do jornalista Fabrício Romano, que no mês passado, trouxe a informação em seu perfil oficial. Todavia, quando questionado sobre o assunto pela imprensa, o brasileiro desconversou, salientando que tem contrato com o Paris até 2025. Ainda assim, neste mercado da bola, diversos clubes vêm fazendo consultas para entender a situação de Neymar, que nos próximos dias deve definir o seu futuro. Isso porque, de acordo com informação divulgada pela CBS Esportes Golaso, o atacante terá nas próximas semanas, uma reunião com representantes do Awilaw, que desejam contratá-lo já para a próxima temporada. Sejam todos bem-vindo ao canal que é a sua cara. Inscreva-se para saber tudo sobre os famosos. Deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário.